Sandra, o que vai acontecer aqui é o seguinte, é uma festa de confraternização de uma empresa. Alguns funcionários vão estar presentes e um deles está hoje fazendo aniversário. E quando tiver todo mundo reunido aqui, você vai sair de dentro desse bolo e vai falar surpresa, tá bom? Porque eu vou dar o comando pra você através do rádio, tem um rádio ali dentro. Tá, vou passar aí. Isso, vai Sandra, mas tem que fazer com vontade, surpresa, tá? Não pode ser morta, tem que ser alegre, surpresa, tá bom? Entra ali, isso, entra aí embaixo. É grandão aí. Cuidado só com as costas, ele traz, pronto. Isso, quando você levantar, ele vai ter com vontade, surpresa, tá bom? Pera aí, é rapidinho, pera aí. Nossa, que bolo. Ah, parece estar delicioso. Bonito. Muito bonito. Muito bem confeccionado, diga-se de passagem. Grande, muito grande. Muito bem confeccionado. Vai dar pra todo mundo esse bolo. Ah, sim. Ah, sou sobrado. Sou beijo. Meu Deus. Mas o que é isso? Menina, que pouca vergonha é essa de onde todos nós vocês se apresentarem assim? Eu vim para uma festa. O quê? Acho que eu vim para uma festa em rádio. Ah, estou bem confeccionado. Vai, Elisângela, vai, vai, vai agora, agora, agora. Tudo bem. Meu Deus. Meu Deus. Que pouca vergonha. O que é isso, garota? O que é isso? O que é isso, garota? O que é isso? O que é isso, garota? Meu Deus. Nós é que perguntamos o que é isso. Nós é que é isso. Não tem que vergonha. Tchau!